Vamos falar o casamento do Hulk e da mulher que chegou ao fim, repleto de polêmicas. E agora foi revelado detalhes da partilha milionária de bens do jogador e da Irã Ângelo. Olha, é o seguinte, do total aí de 54 imóveis, 27 desses imóveis, que estão avaliados em quase 60 milhões de reais, mas ficaram para a Irã. Segundo a notícia que saiu no jornal O Dia, a maioria dos imóveis que ficou para a Irã estão no Brasil, fora um terreno aí em Portugal e uma casa em Orlando, nos Estados Unidos. O Hulk ficou com outros 27 imóveis, que juntos dão quase 52 milhões de reais. Dois apartamentos em Portugal e um Miami. Agora os carros. A Irã, segundo saiu lá na coluna da Fábia, a Irã ficou com um Porsche avaliado em 300. de 297 mil reais, uma Mercedes de 374 mil e um ônibus avaliado em 500 mil reais. Caramba. O que que ela fazia com um ônibus aí? Gente, os pobres separam, dividem o cachorro, o gato, os caras dividem Porsche, o ônibus. É muita coisa, né? E o Hulk ficou com um Cadillac de um milhão, um veículo Shelby Cobra 1986, que custa 240 mil reais, e um jatinho de quase 4 milhões. Pô, ela ficou com o busão que ela ficou com o jatinho? É, ela deu um ônibus de 500 mil pra ela. Bom, isso daí é o que tá lá na notícia do jornal. Mas ela ficou com bastante coisa. Ela ficou com o supermercado. O aquele supermercado lá que tá tendo a briga na justiça, lá na Paraíba, que tem como sócio, um dos sócios, né? É o empresário Marcos Maciel Ramos, que é o ex-marido da Camila Ângelo, que é a sobrinha da Irã, que é, a Camila é a atual mulher do Hulk. E o Hulk, segundo essa notícia que saiu, ficou com uma distribuidora de açaí, uma empresa de serviços imobiliários e administração hoteleira e uma empresa de entretenimento. Ah, eu queria ficar com a distribuidora de açaí, adoro açaí. Eu ia comer açaí todo dia. A Irã podia te ceder uns açaíes. Podia, vou mandar açaí aqui pra gente, a gente adora açaí. Agora, a advogada falou, ela quer os açaíes. A advogada falou, do Hulk, falou o seguinte, que não pode comentar os números, os valores, porque está em segredo de justiça, que estão tentando descobrir aí quem foi que vazou esse resultado aí, né?